O LAMTEC surge de uma necessidade que nós produtores sentimos na valorização do produto que quando vem do campo não tem qualidade para ser vendido em fresco. Ou seja, tem as mesmas qualidades organoléticas, mas aparece com pequenos defeitos epidérmicos que para vender em fresco não é valorizado. E então sentimos a necessidade de criar valor acrescentado a esses limões. Há um desafio da parte da Fruta Oeste, a Consulai, que foi também contactado o INIAVE e estes três parceiros resolveram avançar com a tentativa da descoberta de um produto à base dos limões que não tinham qualidade para ser vendidos em fresco. E surge este produto, portanto os cubos de limão concentrados, congelados, que foi também uma das ideias dos técnicos do INIAVE na valorização deste produto. O LAMTEC é considerado inovador porque não há nada no mercado de sumo de limão concentrado. Há o sumo de limão congelado, mas não há concentrado. O concentrado tem a vantagem de diminuir o custo de logística, de ser mais otimizado e de poder ser utilizado tanto no canal Aureca como no próprio consumo doméstico. Estes prémios de empreendedorismo são sempre úteis porque dão-nos notoriedade ao projeto, dão-nos visibilidade, dão-nos reconhecimento. E isso é sempre interessante até para podermos identificar um parceiro a fim de poder transformar agora este produto inovador num produto economicamente viável. Portanto, o próximo passo é identificar um parceiro que o possa produzir isto à escala industrial e também um parceiro para comercializar, fazer distribuição, toda a operação de logística. Legenda Adriana Zanotto